Câmara em Ação Um legislativo mais próximo de você Nesse momento nós falamos com o vereador Claudio Dalbelli que prestigiou essa grande inauguração Feliz por essa data vereador Sem dúvida isso é um presente para toda a nossa comunidade exclusivamente até para a gente que faz parte dessa comunidade aqui Então nada mais do que valorizar também um bem público para toda a comunidade Vai ser um uso para todos os jovens, crianças, adultos para todas as festividades, órgãos de todos os lados aí Então realmente é uma obra magnífica, importante, grandiosa tanto do governo federal que colocou mais de meio milhão e a contrapartida também do nosso governo municipal Câmara em Ação Um legislativo mais próximo de você